Um homem que seria morador de rua foi atropelado por uma motocicleta na noite de segunda-feira, ontem à noite, na Avenida Colombo, na Zona 7, aqui em Maringá, e o momento em que o corpo de bombeiros estava prestando atendimento à vítima para encaminhar a pessoa ali para o hospital. Segundo informações, um piloto de uma motocicleta, ele estava seguindo pela Colombo e não viu a vítima ali atravessando a via e o impacto aconteceu. Pelo que contou ali, o sinal estava verde para ele. E também ele disse que teria tentado parar, mas não conseguiu frear a motocicleta. O pessoal do corpo de bombeiros de Maringá estiveram no local. Foi acionado também o médico do SAMU para acompanhar ali e dar os primeiros atendimentos ali para a vítima que ficou ferida, com ferimentos considerados graves. Aí a frente da motocicleta que acabou atingindo ali o pedestre que estava cruzando ali a Avenida Colombo em Maringá e a nossa equipe conversou com o sargento do Corpo de Bombeiros que estava no local da ocorrência. Vamos ouvir a entrevista. É considerado tranquilo, pode ter havido uma fratura de membro inferior, mas está consciente, orientado e foi encaminhado ao hospital. O motoqueiro assinou a recusa no local.